Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha, cachereca Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha, cachereca Nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Cabocetar na caia, iaiaia Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha, cachereca Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha, cachereca Sempre que eu vejo ela A bebê tá na cardose Terminou com esse frudo E tá emboscado um balde novo Quero a caroninha ou pra subir pra igrejinha? Quero a caroninha ou pra subir pra igrejinha? Só mãe nem sabe que tu tá aqui, né? Nem sabe que tu brutu Só tá tono pra traficante Esquecendo o trabalhador Se tua mãe fica sabendo que você dá pra bandido Sai de longe pra caralho, papo deu, fodeu comigo Então desce, sobe, só piranha Vai suar, putinha Te busco sem capacete, te como sem camisinha Tá preparado ou novinha? Tá preparado ou novinha? Te busco sem capacete, te como sem camisinha Te busco sem capacete, te como sem camisinha Tá preparado ou novinha? Tá preparado ou novinha? Quero a caroninha ou pra subir pra igrejinha? Sobe na garupa que eu te apresento o morro O WS ele é piloto Tá preparado ou novinha? Ele é piloto Vinicinha ele é piloto Tá preparado ou novinha? Oito pompe, pompe pra praça Passar nada tá normal De meia meia a zero é Rotan que passa mal De meia meia a zero é Rotan que passa mal E o bagulho tá serinho É só fogo e grau E o bonde passa a milhão Tente do RDA Todo mundo fica olhando Falando que é o Neymar Então deixa eu te falar Então deixa eu te falar Olha o Vitinho descendo a coroa Tô de foguete a cabelo que voa Olha as piranha querem vida boa Fazer tá na minha piroca sem toca Olha as piranha querem vida boa Fazer tá na minha piroca sem toca Olha as piranha querem vida boa Fazer tá na minha piroca sem toca Olha as zinas da garupa é de XT pela favela Olha as zinas da garupa é de XT pela favela Pra ter minha buceta tem que mima sua donzela Pra ter minha buceta tem que mima sua donzela Olha as zinas da garupa é de XT pela favela Olha as zinas da garupa é de XT pela favela Então desce, sobe sua piranha Faz sua putinha de busco sem capacete Como sem camisinha Vai gostosinha com a xerequinha Vem para a garupa é que eu te apresento o morro O EWS ele é piloto Ele é piloto Vinicinha ele é piloto Tá preparada novinha Ele é piloto